Chiguinho, na festa de noivado deles, se for ter salgados, eu vou dar o salgado de presente. Pode deixar que o salgado é por minha conta, vou fazer tudo com o maior carinho. O casal aí merece. Olha aí, já ganharam o salgado. Isso, faz o salgado, mas você faz... Doutor, o início desse dia, falou. Olha lá, olha lá, esse casal tá abalando o Brasil.